Música No quadro Um Lugar no Vale de hoje, Alício de Assunção entrevista, direto da Feira do Livro, a empresária e cantora Estela Maris Rexigel. Música No espaço Um Lugar no Vale, na semana aqui na TV Informativo, nós vamos conversar com Estela Maris Rexigel, ela que é empresária aqui em Lajado e vai nos falar um pouco então sobre o Parque Histórico. Estela Maris, é um prazer tê-la aqui conosco e o que te atrai aqui no Parque Histórico, tu que és vizinha aqui do local, né? Sim, sou frequentadora do Parque Histórico, acho um lugar maravilhoso, a ideia, quem teve essa ideia foi muito feliz. Eu frequento, eu adoro essa montagem dessa cidade germânica, acho que tem a ver um pouquinho com DNA, né? E eu passo muitas horas aqui no parque, já faz muito tempo. Sela Maris, o que se pode melhorar ainda em termos de infraestrutura ou alguma outra inovação, enfim, uma sugestão que tu podes dar para que o parque fique melhor ainda do que está? O que pode melhorar, assim, ó, é deixar as casinhas abertas para visitação, montar, por exemplo, na Casa da Jacobina, montar a Casa da Jacobina. É isso que as pessoas procuram, porque assim, curiosas, eu mesmo, muitas vezes, cheguei aqui no parque, quis entrar numa das casinhas e estava fechada. Acho que só isso que falta, a parte de sanitário está bacana, a limpeza está linda, acho que só caracterizar cada casinha, tem algumas já prontas, né? Mas a da Jacobina, por exemplo, não tem nada dentro, a gente nunca pode entrar, é essa a minha queixa, assim, no Parque Histórico. E a Feira do Livro que acontece pela primeira vez nesse ano aqui no parque, tu acha que foi uma boa ideia? Foi uma feliz ideia, né? Eu, para mim, principalmente, porque eu, como eu sou uma frequentadora, eu já vim aqui, já trazia o meu livro e já lia aqui no parque, tomava o chimarrão. Então, tomara que continue sempre aqui na Feira do Livro, achei uma ideia maravilhosa, bem feliz. Sala Maris, muito se fala em turismo aqui no Vale Itacoari, Lajeado é uma cidade turística? Ainda não, mas pode ser. Eu acho que é só uma questão de tempo e vontade política, eu acho, assim. E eu acho que tem pessoas que têm muita vocação, tu és uma, né? Que fomenta o turismo, mas pode ser. Ainda eu acho que não está bem estruturada a coisa, mas vai acontecer. Ok, Sala Maris, empresária e cantora, obrigado pela tua participação aqui na nossa programação. E eu que agradeço. Estou debutando como empresária, né? Mas eu agradeço a participação, fico muito feliz e assisto sempre à TV Informativa. Obrigada. Agora é a vez do Pelo Vale com as notícias da região. A turma do maternal da Escola Municipal de Educação Infantil, Emei Vila Suírez, desenvolve o projeto Brincando com as Cores. O objetivo é oportunizar e ampliar os conhecimentos das crianças sobre as cores presentes no ambiente. Uma das atividades realizadas pela Escola de Cruzeiro do Sul foi a confecção de um olho mágico, utilizando materiais recicláveis. Em funcionamento no município de Lajado desde 1999, o Serviço de Atendimento Especializado em HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, presta diversos serviços à população, entre eles distribuição e disponibilização de preservativos masculinos e femininos, teste rápido de HIV e sífilis, coleta de exames para controle do agravo das doenças, visita a casas noturnas e de prostituição, entre outros. Atualmente, o SAI possui 904 soropositivos cadastrados, sendo 471 homens e 433 mulheres. O telefone para contato e mais informações é o 3982 1131. Foi realizada na sede da Caixa Econômica Federal de Estrela a cerimônia de transmissão de cargo da gerência geral da agência. Tomou posse Edson Gilmar Schneider, que até então administrava a unidade de Venâncio Aires. O ex-gerente, Fernando Basso, assume o cargo no município de Teutônia. E segue até domingo, a oitava-feira do Livro de Lajado e primeiro Festival Literário Infantil no Parque Histórico. Confira a programação para o fim de semana. No sábado, ocorrem atividades paralelas e às 20 horas tem apresentação cultural com o Vitor Ramil. No domingo, também ocorrem atividades paralelas e o encerramento da feira ocorre às 20 horas. Agora a vez do comentário do advogado Nessantos Arruda. Eu nasci em 1930. Façam as contas, eu tenho 83 anos. Então passei muito por essa vida. Mas a área política, por exemplo, é impressionante. Porque eu peguei a Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Depois, em 37, houve a ditadura do Estado Novo, que durou 15 anos. E que é uma tristeza, a lembrança, porque foi a pior das ditaduras. Depois peguei a realização de algo que eu não conhecia, que era a verdadeira democracia. Então, os bons governos de Eurico Gaspar Dutra, de Juscelino Kubitschek e por aí vai. Agora, as coisas mudaram. Já temos uma nova Constituição, a de 88. O Brasil foi melhorando, foi aperfeiçoando. A nossa Constituição deve ser ajustada, precisa ser ajustada. Há muita coisa a melhorar nesse país. E é por isso que nós temos que lutar. Eu lembro bem que às vezes dizem, é, mas não tem cura, essa coisa. Tem. O nosso povo é bom, o nosso povo é trabalhador. Nós todos somos gente boa, somos gente fina, por que não dizer. Aqui na região nossa, aqui, por exemplo, essa mistura de raças, de alemães, italianos, espanhóis, portugueses e assim por diante, nós somos ótimos, por que não reconhecer isso. Então, se falarem ou se ouvirem falar em melhoria através da revolução, do voto, das boas ideias, vamos pensar seriamente nisso, vamos aprovar. O Brasil precisa de nós. Tenham todos um excelente fim de semana. Obrigada, doutor Ney, e até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui. Confira nossa programação também no site, tvinformativo.com.br. Obrigada pela sua companhia e tenha um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. O Colégio Madre Bárbara é uma escola completa. Com mais de 100 anos de história, une o conhecimento com a integração da família na aprendizagem e na formação dos jovens para a vida. O Madre Bárbara está de portas abertas para receber e formar cidadãos. Colégio Madre Bárbara. Juntos, construindo o amanhã. Matrículas abertas.